Se você quer investir em perfumes elegantes e românticos, por favor fica até o final do vídeo porque essas fragrâncias, além de ter um custo-benefício muito bom, tem perfume importado que eu vou falar aqui que tem preço de nacional, tem uma qualidade hard aí, qualidade também de perfumes nacionais que parecem importados, que fixam mais de 10 horas. Essas fragrâncias, eu sou assim, viciada nelas mesmo e eu vivo falando aqui no canal. Então se você gosta de conhecer marcas novas, marcas diferentonas ou se você quer estar antenado nos lançamentos não deixe de se inscrever aqui no canal, aperta o sininho de notificações e também me siga lá no Instagram que eu vou deixar aqui na telinha pra vocês. Eu vou começar falando do importado. Esse importado, ele tem preço de nacional e ele parece até um perfume importado que é o Passion de Iris da Prada mas ele tem um toque mais nas notas de saída, eu acho que se eu não me engano nos tem toranja tem uma nota cítrica, uma fruta cítrica que deixa esse perfume mais fresco então não fica tão assim aquele cheiro de flores brancas, tem jasmin, tem um monte de flores assim espetaculares esse perfume aqui ele tem nada mais andamento que o ouro de 18 quilates dentro, gente ele deixa a pele brilhando, muito legal que dá uma iluminada na pele ele chama Nara, é um dos perfumes prediletes da marca Stella Dushin que eu amo de paixão pra mim ele é o melhor borrifador da perfumaria, não achei perfume, gente olha só, vocês estão vendo bem o vídeo, se você não viu bem essa borrifada, sério, volta esse vídeo só pra ver a borrifada, porque é um negócio, um negócio expande, assim eu nunca vi borrifador tão bom na vida gente, tem um cheiro espetacular essa fragrância aqui essas flores deixa, essa toranja, essa fruta cítrica aí que tem na nota de saída eu não sei se é toranja ou se é outra fruta, tá gente? porque é muitas notas que ficam na minha cabeça deixa o perfume fresco, deixa o perfume elegante, romântico então dá pra você usar com roupa de alfaiataria se você usar, dá pra você misturar uma calça pantalona de alfaiataria com uma camisetinha você vai ficar super elegante, casual no seu dia a dia dá pra usar com jeans? Dá pra usar com jeans? Dá pra usar com chinelinho? ficar chique até chinelinho? Dá pra usar com chinelinho? dá pra usar com teninhos? Dá pra usar com teninhos você vai estar elegante igual que é a ocasião da sua vida com essa fragrância aqui a segunda fragrância também, você vai estar elegante tipo assim, elas são da mesma vibe real, e eu acho legal que tipo assim se você tá sem grana, essa marca tem miniaturas de até 50 reais no site vou deixar o site aqui embaixo, que é o site www.parfum.com.br esse perfume aqui da Fanny tem patchouli tem muitas flores maravilhosas aonde deixa o perfume extremamente elegante e também versátil, então dá pra você usar casualmente com seu chinelinho dá pra você usar com uma roupa de alfaiataria e se você for pra um casamento, uma festa chique com certeza você vai estar elegante com essa fragrância aqui, tá? é uma das marcas maravilhosas que eu já testei, usei, sei que fixa 10 horas pelo menos na minha pele, que é uma pele branquela difícil de fixar perfume, que eu passo muito creme antes de usar os perfumes pra fixar mesmo e o último perfume aqui desse vídeo é o Passion de Iris que é uma fragrância que tem a iris na composição e que deixa você muito elegante muito elegante mesmo, gente esse perfume aqui, ele é maravilhoso ele também lembra muito esse perfume da Prada Infusion tá? lembra bastante por causa da iris, porque fica mais evidente essa nota, e é uma nota que eu sou apaixonada na perfumaria, e não vou me cansar de falar até eu enjoar até eu enjoar eu falo aqui no canal, eu falo assim e eu espero que você tenha gostado desse vídeo esse daqui também é no site da Indebox, tá? esses três perfumes aqui são maravilhosos pra vocês adquirirem e usarem no dia a dia românticos, elegantes tem um toque também casual então dá pra você usar realmente em diversos ambientes muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo um beijo e até a próxima! e aí e aí e aí e aí